Sim, Sean O'Malley escolheu a dedo a sua primeira defesa de cinturão, o sexto do ranking Marlon Vera. E sim, Dana White não só carimbou o pedido, mas montou um card forte em torno de O'Malley pra tentar alçá-lo à condição de estrela da companhia. Se ele realmente virou o fio, vai ser o grande vendedor de pay-per-view que a empresa precisa, não sei. Não tá com cara, até mesmo pela postura do presidente na coletiva de imprensa que vou tratar mais pro final da resenha. Agora, é inegável, goste ou não, que O'Malley aplicou uma surra histórica em adversário extremamente duro que ainda tinha uma pequena vantagem psicológica sobre ele, que foi o único que o derrotou no MMA. Que O'Malley fosse levar melhor em pé, por ser mais rápido, mais comprido, e fazer melhor a manutenção de distância, já sabíamos. Também já era esperado que o raio não fosse cair duas vezes no mesmo lugar, que Vera não fosse acertar aquele nervinho milimétrico na panturrilha do rival de novo. Agora, 50 a 44, 5 rounds a 0, com direito a 10 a 8, e quase o triplo dos golpes significativos aterrissados, é sacanagem. É uma disparidade muito grande. Com todo o respeito ao Vera, que passou de passagem por gente do calibre de Dominic Cruz, Frank Edgar e Rob Fontes, e deu um trabalho desgraçado pra José Aldo e Corey Sanhegan, ele foi um mero saco de pancadas na luta principal do UFC 298. Sua grande virtude ontem à noite em Miami foi completar a 33ª luta profissional sem ser nocauteado, sem sequer ter levado o knockdown. O bicho é realmente feito de algum material diferente. Como ele não caiu, desmoronou naquela joelhada de encontro limpa no segundo assalto é um mistério. Como ele absorveu 117 golpes significativos só nos dois últimos assaltos também. Pra vocês terem uma ideia, os 230 golpes significativos do Ormali ontem foram a terceira melhor marca da história do UFC em lutas por cinturão. Então, se por um lado tô elogiando a resistência a castigo de um, por outro, preciso elogiar a qualidade técnica de quem aplicou a surra. E o cara que com 29 anos se bobear nem alcançou o auge físico e técnico ainda, pode dizer depois de 19 lutas de MMA que venceu todo mundo que enfrentou. Sendo que os últimos três foram Aljamã Sterling, Piotr Rian, dois ex-campeões do mundo e o único cara que o venceu. Pessoal, não tem nada de circunstancial nisso. Não tem colher de chá do UFC. O cara é realmente bom a ponto de marcar época. Repetindo, ele tem 29 anos, uma defesa de cinturão fácil e tá numa faixa de peso que não tem o melhor de todos os tempos, claro. Muita gente acha que esse cara foi o Dominic Cruz, com três defesas. Outros preferem o TJ de Lachó, com as mesmas três. O Jamão Sterling também somou três. O meu ponto é que o O'Malley pode empatar essa marca até o meio do ano que vem, quando ainda terá 30 anos. Sem contar que com 1,81m de altura e 1,83m de envergadura, ele pode facilmente estabelecer o recorde no peso galo e migrar tranquilamente pro peso pena. Suas medidas, inclusive, são superiores às do ex-campeão Max Holloway e às do atual campeão Ilieto Pura. E pressa pra fazer história virar duplo campeão, ele tem. Tanto que mandou o seguinte na entrevista pós-luta. Abre aspas. Dana White, me bote num avião para a Espanha. Estou chegando pra pegar o Ilieto Pura. É nesse instante que questiono se o cara virou essa estrela toda. Dana White, que tem todos os números à disposição na mão, imediatamente torceu o nariz na coletiva de imprensa. Disse que detesta esse papo de mudança de categoria, principalmente vindo daqueles que acabaram de sentar na janelinha. Classificou tal coisa até como papo de maluco. E a gente sabe muito bem que isso vai da cara do freguês, né? Quando o Konami Agregor nocauteou José Aldo, não houve qualquer hesitação por parte do patrão. Pra piorar a situação, invalidar ainda mais o discurso pós-luta do O'Malley, o alvo, o Ilieto Pura, deu de ombros. Abre aspas. Parabéns pela atuação, mas tem uma luta à sua espera. O Merabe, resolva isso primeiro. Pra quem não sabe, Topura de Vale Chiville tem laços georgianos, tem as raízes no mesmo país, são amigos. Então o campeão dos penas pode muito bem ajudar a causa do amigo Rastler, que inclusive tava lá e ficou pulaço com esse desafio do Suga. Pra questionar ainda mais a popularidade do O'Malley, os caras lutaram numa arena em Miami, Estados Unidos. E pela transmissão da TV, se ouvia muito mais torcida pro equatoriano Marlon Vera. Enfim, se por um lado o Dana mordeu, por outro também fez um afago, porque classificou o garoto como a maior estrela que a categoria já viu. De repente, comparando com o de Lachó, Cruz, entre outros, isso é verdade. E num instante em que o UFC tá tão carente de estrelas, Suga é o cara pra se apostar, pra receber os investimentos corporativos. O lance é que por mais que seja tecnicamente competente e possa fazer história, o desafio seguinte, que será o Merabe, é logisticamente bem mais difícil. Ele vai ter que se livrar de um Rastler carrapato por 25 minutos, um cara que não cansa e que não tem plano B. O Miley é maior, tem boxe muito superior, é mais preciso. Já nocauteou o Sterling, que tem jogo parecido, mas se a mão não entrar logo, vai precisar de Rastling e muito fôlego. Ele tem a conferir. Quanto a Vera, surpreendentemente, o cara só tem 31 anos recém-completados. Ele garantiu na coletiva de imprensa que ainda vai ser campeão do mundo. Acho difícil, mas do jeito que trabalha, se não desanimar depois desse amasso, ele pode sim complicar a vida de muita gente. Piotr Yan, ex-campeão que bateu o chinês Song Yadong na primeira luta do card principal, já o intimou. Acho uma luta perfeita para liderar qualquer fight night. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam de mais essa atuação do Xanomari? Ele pode marcar história como eu estou achando que vai marcar? Ou você discorda, acha que todo esse reinado rui com o Merabe do Vale Chiville? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, para a gente continuar circulando pelo YouTube. E não perde as outras resenhas desse UFC 299. Falei sobre Poirier vs Benoit Sandeni e sobre as derrotas de Jailton Malhadinho e Gilbert Durinho. Os dois links vão aparecer aqui do lado, beleza? Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência sempre. E até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.